O ex-prefeito da capital chegou ao Hospital Neurológico de Goiânia por volta de 11h15 da manhã desta sexta-feira. Segundo a assessoria do ex-prefeito e ex-governador de Goiás, Iris Rezende, acordou sentindo uma leve dor de cabeça. Mesmo assim, seguiu para trabalhar em seu escritório, no setor Bueno, como nos dias normais. Iris chegou a atender quatro pessoas, mas por volta das 11h da manhã, com o aumento da dor de cabeça, decidiu por conta própria procurar ajuda médica. Ao chegar no hospital, o ex-prefeito passou por uma bateria de exames que mostraram um quadro de AVC hemorrágico. E rapidamente, os médicos decidiram submeter Iris Rezende a uma cirurgia de emergência na cabeça. A mulher e a filha do ex-prefeito estiveram na porta do hospital a tarde toda. Políticos, autoridades e a filha do governador, Ronaldo Caiado, também estiveram no hospital. A cirurgia em Iris Rezende começou por volta de duas e meia da tarde. O prefeito de Aparecida de Goiânia e o governador do estado também estiveram no hospital. Gustavo Mendanha disse que falou com a família de Iris Rezende e que a cirurgia havia acabado e tudo tinha dado certo. Acabou de finalizar a cirurgia. O Paulo disse que os médicos disseram que deu tudo certo. Se Deus quiser, em breve, nós teremos melhores notícias. Gustavo Mendanha também lembrou de momentos com o ex-prefeito de Goiânia. Quando eu andava e percorria alguns líderes do estado de Goiás, buscando ser pré-candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia, o Iris fez uma brincadeira que para mim poderia ter sido até, talvez, o fim da minha carreira. No seu escritório ele pede para me subir em cima de uma mesa para fazer um discurso. Na época, eu acho que vocês se lembram que eu estava um pouco acima do peso e eu subi com muito temor. Mas fiz o discurso e deu tudo certo. Me tornei candidato, me tornei prefeito de Aparecida de Goiânia. E, obviamente, o meu pai, principalmente, ao longo da sua história, dentro do MDB e eu também, nós temos muitos momentos difíceis, mas também momentos de alegria com o Iris Rezende. Obrigado. Obrigado.